Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas que passa gamers, espero que seja tudo bem como os outros já sabe ser feliz e bem-vindo aqui ao canal e hoje passamos a granja com como encargal com 1500 euros, este é o nosso look cadamos com a maquinaria toda mas sem nada de mobiliário não temos aqui os invernadeiros como temos no mapa de origem quando empezamos com algo de granja você quer fazer aqui um capítulo rápido explicando mais ou menos como vai o tema já sabes bem-vindo aqui ao canal e ser feliz bem vamos a passar por comprar terrenos a minha recomendação terrenos que já estejam cultivados cultivados e já para uma próxima cosecha como quero também a ser vindo vamos comprar aqui também a parte de vindo também se queres descarregar aqui o Farming Simulator 22 temeis na descrição deste vídeo na nossa página do Facebook Aí tens o link de descarga, já que o YouTube não me deixa Compartir os links e vídeos tampouco Aqui é que me vi emvernadeiros e queda muito bem os emvernadeiros, me gostou E pongo o time bem Em termos de casa de granja vai quedar esta Tentar uma que não ocupe muito espaço Não passa nada a ocupar mas o terreno, o rio Arranque manual, gosto mais Já temos mel Aqui já tinha um depósito de água Já temos aqui as colmenas, podemos sempre Poner mais colmenas por aí Já sabes Se queres deixar aí um comentário, deixa um comentário Também se queres deixar aí um donativo Deja por aí um donativo Então vamos saludar aí os últimos comentários E o nosso amigo Marcos Mamani Um saludo amigo Marcos Também um saludo para o nosso amigo Raul Pá Raul Pá Também um saludo para o 26 Rota SF Efe Ezequiel Ezequiel também um saludo especial Aqui também quedou com os cilos E agora vamos cosachar E aproveitamos para depois vender esta cosachadora Chega E um saludo Um saludo para Miguel Peléio E um saludo para Miguel Peléio E um saludo para Mozeleiras E assim aproveitamos Um saludo também para Furiosa Pink uma usuária qualquer, João García Oliveira, Maria García, a mim me gosta muito da classe, é aqui na diferença, este é o mod, este é mais barato do que o outro, deixarei também na descrição, as páginas onde podeis comprar ou descarregar gratuitamente modos para playstation, playstation, pc e xbox, estamos jogando em pc, mas 90% dos modos que eu utilizo são modos que são compatíveis com pc, playstation, perdona, por exemplo este mod não acopola ai, não vá, não vá, por isso vai comprar outro cabeçal, mais económico, este aqui é muito mais económico, olha como falha o que tem neste mapa, já empecei este mapa 3 vezes, e me gosta muitíssimo, é-se o parque que dá ao revés, mais nada que não se resolva, e atarrámos por aqui como sempre, também já sabeis que teremos um sorteio ativo, por que até 5 mil subscritores, já sabeis que primeiro, hacemos aí sorteios do preaaarmin, e já sabes, é-se que te Sonic te caia, não te olvides de se podes tonar algo aqui ao canal, e ai antes dos vídeos, é bem 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 eu achei aquele para não pisar e aí é chaco classe e já sabéis qual é a minha marca favorita e este depois vamos vendê-lo a toda a pastilha pois toda a leite ou toda a canha mas ia a vender e tudo que não se utiliza se vende e assim não quer ocupar espaço agora é hora de construir um silo também numa zona onde podemos entrar e sair bem já que vamos ter que entrar para um lado e sair para o outro e aí na válpizar e aí eu olvidei que tinha que acabar aqui e aí os invernadeiros já que tem algo só no sítio de água para mim é um dos melhores mapas que é aqui e aí está muito divertido me gosta muito o tema das uvas está bem construída e aí e aí eu já tive dificuldade aí está me solta tanto por isso não percas o próximo vídeo aqui de la granja e aí e aí e não te olvides de instalar sempre agora se tênis o delias instalar ou alisar mal o modo que é para tu poderes e como é e aí trabalhar melhor e aí e aí e aí porque esse gps e aí e aí e aí e aí e aí e aí e vai ajudar muitíssimo o e aí e aí e e aí ele está um Eu não poderei saludar e acessar muitos vídeos comentados já que me encontro doente e não podo comentar muitos vídeos, nem podo estar aí a diário com o farming, já me gostaria, mas se tiveres alguma dúvida já saberes que podes deixar aí um comentário. Já sabes amigos, sou feliz, isto é tudo por hoje, assim iniciamos uma granja, compra sempre um terreno que já esteja sembrado, que é para aprovechar-se a cosecha. E tenta também aprovechar todos os materiais que a cosecha dá, se não for todos pelo menos um 100% da cosecha. Já sabes ser feliz, se subscreve-te. Então esta próxima, nos vimos aí. Tchau, fui, fui. Tchau. 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 Bem amigos, então até a próxima, tchau, fui! Então que tenhas um ótimo dia como tu, especialmente como tu e não te olvides de ser então do Donativo, tchau, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!